Aleluia, eu gostaria de começar lendo em 1 Tessalonicenses 4,17 Ok, onde fala, onde tem essa palavra Arrebatamento Rapture Em inglês, a Bíblia fala Rapture E alguns discutem que essa palavra não existe Essa palavra vem do original Do grego koiné Harpazo Não sei se eu pronunciei direito E no latim, quando foi traduzida para o latim É raptus O que é o arrebatamento? O significado dessa palavra significa captura Rapto Sequestro Tomada à distância Ou ainda arrebatamento Então a palavra de Deus diz assim Eu leio Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens E a encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com ele Aleluia, glória a Deus Eu gostaria de falar De três pontos que são ligados ao arrebatamento Que explicam o arrebatamento Eu vou ter que ir rápido Eu não sabia que eu ia ter tradução Então eu só anotei seis páginas Então eu vou ter que ir rápido Eu vou correr O que é o arrebatamento? É a esperança do cristão Esperança Se alguns não gostam da palavra Rapture Que é o arrebatamento Nós podemos usar esperança Porque é isso que a palavra diz que ela é É bem explicado na palavra de Deus Sobre esse momento Também diz que ela é a vinda do Senhor Amém Não confundindo com o dia do Senhor Mas é a vinda do Senhor E também é o julgamento do cristão A Bíblia dá dois nomes para esse evento Descreve o que esse evento é Descreve como esse evento acontece Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Que não têm esperança Eu vou parar aqui Porque senão A leitura ia ficar longa Mas Paulo Ele está falando Para os irmãos Ou a igreja de Tessalônica Para eles não ficarem tristes Por aqueles que já haviam morrido E não ficarem tristes Como aqueles que não têm esperança As pessoas que Quando alguém no mundo morre As pessoas não têm esperança Do que vai vir É ensinado de que somos animais E o que o animal tem a ver Que valor o animal tem Então o mundo não tem esperança Nós temos esperança Nós temos esperança De um dia encontrar com o nosso Mestre Há pouco tempo Há umas duas ou três semanas atrás Eu me lembrei agora Eu conversando Eu liguei para o meu primo Na Flórida E minha tia estava Com os dias Infelizmente contados Ela estava com câncer terminal E veio na minha cabeça Liga para Anderson E eu liguei para ele Eu perguntei Como é que está a tia E ele disse Infelizmente Ela há poucos Não vai passar Por alguns dias E aí ele falou para mim Vou colocar no speaker E aí ele falou Conversa com ela Ela está te escutando E eu comecei a conversar com ela Falei Dos tempos que Nós tínhamos a saudade De estar junto A tristeza de não poder Há tempo A visitá-la E eu comecei a falar Falei Tia Está chegando o momento O Senhor está te esperando Vai tranquila O Senhor está de braços abertos A te esperar A senhora já lutou Criou os filhos Eles estão na casa do Senhor Servem a Deus Vai em paz No nome de Jesus Pedir perdão Qualquer coisa que havia Feito talvez Que magoou ela Alguma vez Também disse Tia Não tenho nada Contra a senhora Parece loucura Conversei com ela Era umas onze e meia da manhã Quando foi uma hora da tarde Meu pai ligou e falou Sua tia foi para a eternidade Eu falei Louvado seja o nome do Senhor Deus é fiel Eu falei Um dia nos veremos novamente Tia Muito em breve Estaremos juntos Essa esperança Não só de ver Os nossos queridos Mas de estar na presença Daquele que nos salvou Aleluia Amém Esperança Todo cristão deve ter esperança Se você não tem esperança De estar com Cristo Você não é um cristão Se você não vê O amanhã Como um dia mais próximo Da presença dele Você não é cristão Você precisa rever Os seus conceitos Você precisa ter essa esperança Paulo diz assim Aos Coríntios 1, 9 e 10 Mas já em nós mesmos Tinha-nos a sentença de morte Para que não Confiássemos em nós Mas em Deus Que ressuscita Os mortos O qual nos livrou Da tão grande morte E livra em quem Esperamos Que também Nos livrará Ainda Qual é a esperança Do cristão Irmãos Ressuscitar em Cristo Jesus A morte Não nos domina Mais O Senhor Nos salvou 1 Coríntios 15, 55 Diz Onde está Ó morte O teu agulhão Onde está Ó inferno A tua vitória Nós somos Mais do que Vencedores Porque o Senhor Venceu E nós Estamos Ele Aleluia Se alguém Não acredita No arrebatamento Irmãos Ele não gosta Da palavra Talvez Pergunta Se ele Crê na ressurreição Se ele Crê na ressurreição Dos mortos Que é uma Das definições Do cristão Quem não crê Não é cristão Por que? Cristo morreu Mas não ficou morto Pode ir lá Em Jerusalém Para ver Se você acha O corpo dele Muitos Têm ido Muitos Têm visitado Mas ele Não está lá Onde é Que ele está Irmãos Assentado Sobre um alto E sublime Trono A direita De Deus Pai E sabe Ele intercede Por mim Ele intercede Por você Ele não Nos abandonou E ele Nos prometeu Que ele Vai voltar Aleluia Ele morreu Mas ressuscitou Dentre os mortos Os saduceus Um dia Tentando testar Cristo Eles chegaram Perante ele Dizendo que A lei de Moisés Exigia Que se um homem Casasse com uma mulher E não deixasse Descendente Que o irmão dele Mais novo Precisava casar Com ela Para deixar Descendente Aí Jesus Eles chegaram Até o sétimo Irmão Como eu acredito Que a maioria Dos irmãos Já sabem E Jesus Respondendo Para eles Diz Vocês Não conhecem As escrituras Na ressurreição Todos vão ser Como os anjos Não vai haver Casamento Depois ele Continua E Jesus Respondendo Disse-lhes Porventura Não errais Vós Em razão De não Saberdes As escrituras Nem o poder De Deus E acerca Dos mortos Que houveram De ressuscitar Não tem Deslido No livro De Moisés Como Deus Lhe falou Na sarsa Dizendo Eu sou Deus De Abraão E o Deus De Isaac E o Deus De Jacó Ora Deus não é O Deus Dos mortos Mas sim Deus Dos vivos Por isso Vós errais Irmãos Você não está Aqui morto Você não está Aqui numa instituição Você é o corpo De Cristo Se Cristo É o cabeça Da igreja E se ele vive Nós já Ressuscitamos Com ele Estamos Aguardando ele E essa E essa É a nossa Esperança Aleluia Viveremos Para sempre Em Cristo Paulo Corrigindo A igreja De Corinto Que não Cria na Ressurreição Dos mortos Por conta De falsos Pastores Falsos Profetas Falsos Ensinadores Hoje nós Não temos Isso Temos Temos Falsos Ensinadores Professores Que induzem As pessoas Ao erro A palavra De Deus Diz Que o meu Povo Perece Por não Conhecer As escrituras Por isso Que é Essencial Que você Busque A Deus Todos Os dias Não é Fácil É Difícil Eu Sei Temos Vários Deveres A Fazer Temos Várias Escolhas Várias Conquistas A Conquistar Mas Primeiro Temos Que Colocar Como Prioridade A Palavra De Deus Buscar Primeiro O Reino De Deus A Palavra De Deus Diz E Ele Vai Acrescentando O Que É Necessário Bem Aventurado Homem Que Não Anda Segundo Conselho Dos Ímpios Não Se Detém No Caminho Dos Pecadores Não Se Assenta Na Roda Dos Escanecedores Antes Tem Seu Prazer Na Lei Na Lei Do Senhor E Nela Medita De Dia E De Noite Eu ia Falar Pra Nós Lermos 1 Coríntios 15 12 A 23 Vamos ler Rapidinho 1 Coríntios 15 12 A 23 Vou Ver Se Eu Faço Um Resumo Se Nós Esperamos Que Vamos Ser Vamos Ressuscitar Com Cristo Nós Precisamos Entender De Que Ele Ressuscitou Existe Muita Confusão Por Aí Você Pode Se Confundir Muito Fácil A Iniquidade Tem Se Aumentado Rapidamente Assim Como o tempo Tem Passado De Uma Forma Absurda Inacreditável Iniquidade Tem Aumentado E Muitos Têm Caído No Erro De Vários Falsos Mestres Então Vigie Para Que Você Não Venha Comer Comida Podre Que É Lançada Pela Internet Um Mundo Sem Lei Aonde As Pessoas Fazem E Dizem O Que Querem E Muitos Têm Se Alimentado Disso Ao Inves Se Alimentar Da Palavra Do Deus Altíssimo Ele Mesmo Está Aqui Quando Você Lê A Palavra De Deus O Próprio Deus Está Com Você Aquele Que Desde O Começo Estava Na Criação Dos Céus E Terra Aquele Que Estava Ali Quando Jesus Foi Crucificado Aquele Que Levantou Cristo Dos Mortos Vocês Têm Ideia Vocês Entendem De Que É Esse Mesmo Deus Que Habita Dentro De Nós É Algo Difícil Da Nossa Mente Entender O Próprio Deus O Criador Dos Céus E Da Terra Habita Dentro De Nós E Nos Leva A Adorar Ele Então Se Você Não Adora Ele É Porque Ele Não Habita Dentro De Você Se O Teu Prazer Não É Ele E São Os Prazeres Dessa Terra Onde A Ferrugem E A E A E A Traça E Agora Corroem Até perdi o meu raciocínio Isso ok, vamos ler Nós precisamos buscar a Deus Ora, se Se prega que Cristo Ressuscitou 15 e 12 Ora, se Se prega que Cristo Ressuscitou Dos mortos Como dizem Alguns dentre vós Que não há Ressurreição Dos mortos E se Não há E se Não há Ressurreição Dos mortos Também Cristo Não Ressuscitou E se Cristo Não Ressuscitou Logo É Vã A Nossa Pregação E Também É Vã A Nossa Fé E assim Somos Também Considerados Como falsos Testemunhas De Deus Pois Testificamos De Deus Que Ressuscitou A Cristo Ao qual Porém Não Ressuscitou Se na verdade Os mortos Não Ressuscitam E Se Nós Temos Falsos Testemunhas De Deus Porque Nós Testificamos De Deus Que Ele Ressuscitou Cristo Então Ele Não Ressuscitou Eu vou ler o 19 Adiantar Se esperamos em Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis De todos os homens É Ouvinte Mas agora Cristo Ressuscitou Dos mortos E foi Feito As primícias Dos que Dormem Porque Assim Como A morte Veio Para Um Homem Também A Ressurreição Dos mortos Veio Para Um Homem Porque Assim Como Todos Morrem Em Adão Assim Também Todos Serão Vifificados Em Cristo 22 Aleluia Aleluia Mas cada um Ok Por sua ordem Cristo As primícias Depois Os que são de Cristo Na sua Vinda Aleluia Nós Essa é a Ordem Da Ressurreição Jesus Ressuscitou Ao terceiro Dia E nós Vamos Ressuscitar Com Ele Irmãos Cristo Não está Morto Ele Está Vivo Não Viva Dizendo Que Ele Está Vivo Mas Se Comporte Como Ele Está Morto Porque É Isso Que Muitas Vezes Nós Fazemos Proclamamos Como Fariseus Como Saduceus Como Escribas Que Estavam Como Sepulcros Caiados Nós Nós Não Podemos Ser Desta Forma Devemos Agir Como Servos De Deus Nascidos De Novo Amém Glórias Ao Nome Do Senhor No No 50 Paulo Começa A Descrever Esse Momento Ok Da Ressurreição 50 50 Fala E agora Digo isto Irmãos Que Carne e Sangue Não Podem Herdar O Reino De Deus Nem a Corrupção Herdar A Incorrupção Aleluia Eis aqui Que Eu digo Um Mistério Na Verdade Nem Todos Dormiremos Mas Todos Seremos Transformados Aleluia Nós Amém Esse Corpo Que Nós Estamos A Verdade Que Do Dia Que Nós Nascemos Ele Já Começa A Morrer Tem Dias Contados Então Esse Corpo Não Pode Herdar O Que É Eterno O Que Deus Tem Preparado Esse Corpo Não Pode Herdar Por Isso Que No Dia Da Ressurreição Dos Mortos Que A Esperança Do Cristão Que É O Arrebatamento Da Igreja O Onde Aqueles Que Morreram Primeiro Ressuscitarão E Depois Aqueles Que Estiverem Vivos Serão Transformados Num Abrir Piscar De Olhos É Nesse Momento Que O Nosso Espírito Aqueles Que Voltam Com Cristo Porque Eles Estão Com Cristo Agora Em Espírito Sem Corpo E Nós Estamos Aqui Com Corpo Deus Vai Dar Corpo Novo Para Eles Como Corpo De Cristo Na Ressurreição E Ele Vai Fazer Um Exchange Com Nosso Corpo Que Estivermos Vivos Porque Esse Não Vai Herdar Aquilo Que É Eterno Amém E Paulo Fala De Um Mistério A Bíblia Diz A Bíblia Falava Sobre Este Mistério No Velho Testamento Mas Deus Revelou Para Paulo No Novo Testamento Sobre Esse Momento De Que Nem Todos Vamos Dormir E Que Nós Vamos Dormir Quando Seu Fala É Morrer Tá Irmãos Mas Que Seremos Transformados Eu Tenho Essa Esperança Irmãos Minha Testemunha É O Desejo Da Minha Alma Não Estou Falando Para Me Mostrar Porque Eu Só Quero Ser Irmãos Como Esses Instrumentos Que São Tocados Mas Não Têm Vontade Própria Não Toca O Que Quer Não Soa Do Jeito Que Querem Mas Eles Soam Da Paulo Disse Que Não Vivo Mais Eu Mas Cristo Vive Em Mim E Esse É O Desejo De Cristo Para Igreja É Que Nós Venhamos Viver Para Ele Amém Esse É O Desejo Da Igreja Aqueles Que São Realmente Fieis A Cristo É De Estar Com Ele Essa É A Nossa Esperança Então Arrebatamento É Esperança Da Igreja E Como Acontece Esse Momento João 14 1 a 3 1 3 Louvado Seja Deus Glórias Ao Nome Do Senhor A Palavra De Deus Fala Não Se Turbe O Vosso Coração Crede Em Deus Crede Também Em Mim Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu VOLU Teria Dito Pois Vou Preparar Vos Lugar E Se Eu For E Vos Preparar Lugar Virei Outra Vez E Vos Levarei Para Mim Mesmo Para Que Onde Eu Estiver Estejais Vós Também Eu Quero Falar Porque Existe Um Pouco De Muita Existe Confusão Sobre Esse Momento Muitos Pegam A Bíblia Por Inteira Jogam No Liquidificador Faz Faz Uma Vitamina E Bebe Ela Mas Deus Não É Um Deus De Confusão O Reino Dele Tem Ordens Ele Escreveu Para Uns Escreveu Para Outros Ele Tem O Povo Judeu Ele Tem A Igreja De Cristo Ele Tem A Natureza Então Ele Não Faz Algo Para Nos Confundir Ele Não Deixou Para Nos Confundir Então Eu Queria Para Que Nós Entendêssemos Que Momento É Esse Será Que Está Falando Da Segunda Vinda Porque Muitas Vezes A GENTE Fala Quando Jesus Voltar Todo O 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 Mas Será Que Nós Estamos Quando Falamos Do Arrebatamento Estamos Falando Desse Momento Onde Todo O 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 um momento que Paulo nos ensinou, um mistério, não é a segunda vinda, então vamos comparar, vamos comparar os movimentos de Cristo que a Bíblia dá, dele vir do céu à terra, a primeira vez que ele veio à terra, como é que ele veio à terra? Veio como um bebê, cresceu como uma criança, um adolescente, virou um homem, foi para o ministério, se revelou ao mundo como o Messias, foi rejeitado, foi crucificado e depois ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. Amém? Você sabe porquê que você está aqui? Porque ele fez tudo isso, se ele não tivesse vindo ao mundo, se ele não tivesse se revelado como o Messias, hoje não existiria anticristos, homens que se levantam falando contra o Cristo, é porque ele um dia veio e se revelou ao mundo, Deus, se revelando ao mundo o amor que ele tem por nós. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma, de uma forma que eu não entendo, que ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo, todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos os homens venham se salvar, esse é o desejo, mas todos os homens estão se salvando? Não estão, precisa dar um passo de fé, confessar Cristo como salvador de suas vidas, o único meio ao Pai, o único caminho que nos leva ao céu, a única garantia, que nos leva ao trono de Deus, e ele nos deu o penhor, você sabe o que é o penhor? É a garantia que você vai entrar lá, de novo, você tem esse penhor? Você sabe o que é esse penhor? Você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos? Eu desejo a presença dEle, eu desejo estar com Ele, eu desejo mais dEle, eu peço a Ele, eu quero mais, eu quero me santificar mais, quero buscar mais a Tua presença, não quero ser um desconhecido do Senhor, quero estar na Tua presença, Senhor, esse é o desejo de Deus para a igreja, esse é o desejo de Deus para a igreja, que o irmão e a irmã venham buscar a presença dEle, venham buscar a Sua presença, a segunda vinda, a Bíblia diz, Zacarias 14, 6 e 7, e acontecerá naquele dia, e não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, perdão, mas será um dia, conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, era só o 6, perdão, naquele dia, naquele dia o Senhor vai vir, Apocalipse, 19, 7 e 8, quero mostrar para os irmãos, de que entre a primeira e a segunda vez, Jesus pisa na terra, Jesus pisa na terra, e eu vou mostrar para vocês a diferença entre essas duas vezes que Ele vem, e a vez que Ele busca a igreja, Apocalipse 19, 11 e o 14, Lembra que eu falei, aonde todo o olho verá na segunda vinda? Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Eu poderia ler o 12, o 13 e o 14, mas a gente tem que ir rápido. O 14 fala, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército? Que volta com Cristo, na segunda vinda, de Cristo. Apocalipse 19, 7 e 8, Fala assim, Regozijemos-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, são as justiças dos santos. Quem são esses? Quem são os santos? Vestidos de vestes brancas? Significa salvação? A igreja de Cristo, irmãos. Se você vai vir com Cristo, Quando ele voltar para pelejar contra o anticristo, E ele vencer o anticristo, E reinar por mil anos, De Jerusalém, Quem é esse exército? Se você vem com ele, Como é que você vai esperar ele chegar no fim? É só se você não for no arrebatamento. É só se você não estiver pronto, Com os seus ouvidos atentos, Esperando a trombeta soar. O Cordeiro de Deus, Ele está querendo que você esteja preparado. Amém? Essa é a esposa do Cordeiro. A igreja de Cristo. Amém? Então, revisando rapidinho. Primeira vinda, Jesus vem como um homem, Ele é crucificado, Ressuscita, E vai para o Pai. Amém? Na segunda, Ele vem para reinar, Por mil anos nessa terra. Então, vamos comparar isso com João 14. Voltando João 14, rapidinho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Ele está nesse momento, Explicando para os seus discípulos, O que Ele vai fazer? Ele está na terra, Ok? E Ele diz, Ele fala assim, Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai, Há muitas moradas. Se Ele está na terra, E Ele está explicando a sua ascensão ao céu, Que acontece em Atos 1, Quer dizer que Ele está fazendo um trip, né? Agora Ele está no céu. Ele não está mais aqui, Pessoalmente, Exceto pela presença dEle, Do Seu Espírito, O Espírito Santo. Amém? Então, Ele estava explicando para os seus discípulos, Estou indo. E vou preparar lugar. Ok? E Ele fala assim, Eu vou voltar, Para te buscar. Amém? Nesse evento, Cristo não pisa na terra, Quando Ele volta para buscar a igreja. Primeira Tessalonicenses, 4, 17. É diferente. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos falando agora há pouco, Que na primeira vinda e na segunda, Ele vai pisar na terra. Ok? 17. Depois nós, Os que ficarmos vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles, Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Entendeu? Espero que não fique confuso. Não fazer isso confuso, né? Talvez eu perdi aí. Eu quero que você entenda, irmãos. Você não pode ficar despreparado. Ok? E é antes da grande tribulação. Eu ainda vou falar. Ok? A trombeta vai soar. Só os que estiverem preparados, Em sintonia com o Espírito Santo, Vão ouvir a trombeta soar. Lembra, não vai haver olho vendo. Não é esse momento ainda. Quando é que isso acontece, irmãos? Eu não vou te dar uma data. Mateus 24, 36. Jesus falando sobre esse momento. Ele fala assim, Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Mas unicamente meu Pai. Nós devemos estar vigilantes. Porque ninguém sabe. O dia nem a hora. A Bíblia fala. Continua dizendo assim, ó. E como nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, Assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio. Entendeu? O mundo vive tranquilamente. Eles não esperam. Lembra que eu falei? Se você não espera por alguém na tua casa. Se você não espera, você vive de qualquer jeito. Tem gente que deixa a casa toda bagunçada. E se alguém chega de surpresa. O que que acontece? Aquela correria. Não é? Jesus falou sobre isso. Sobre a parábola das dez virgens. Que todas tosquenejaram porque demorou o noivo. Não parece que isso vem acontecendo? Quando o Covid chegou. Eu falava em casa. Parece que é aquele rapaz que Jesus fala na Bíblia. Que ouve-se uma voz dizendo, aí vem o noivo. E aí parece que todos acordaram. Parece que muitos acordaram. E agora você vê a diferença. Entre as loucas. E as prudentes. As prudentes. Continuam na igreja buscando e servindo a Deus. Buscando ao Espírito Santo. Fazendo a obra dele. Servindo ao próximo. E as loucas. Aquelas que não têm o Espírito Santo. Servem a Deus pela matela. Assistem cultos pela televisão. Não têm o Espírito Santo. Então não desejam estar com o corpo. Estão desligados. Não servem a Cristo. Essas são as loucas. Então essas loucas. Elas não têm o Espírito Santo. E aí o noivo veio. Levou as noivas. Prudentes. Enquanto as loucas. Corriam atrás. Para tentar pegar um são. Da pessoa errada. Porque a unção só vem dele. Só vem do Espírito Santo de Deus. Só vem de Deus. Do próprio Deus. Amém? Aleluia. Agora. Deixou. Acelerar mais ainda. Por que Jesus disse que não sabia o dia nem a hora? Porque existe muita confusão. Tem gente que fala. Nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Jesus fazia referência quando ele. Jesus fazia referência quando ele disse isso. Ao casamento judaico. Judaico, né? Marriage. Da forma que era feito. Você lembra em Gênesis 24? Em Gênesis 24. Onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac na casa do seu parentesco? Era assim que era o casamento judaico. O pai mandava um servo buscar uma noiva. E aquele servo negociava com a família e com a noiva. E se eles chegassem a um acordo. Pela compra da noiva. E não era preço baixo. Era preço alto. Quanto mais valiosa a noiva era. Mais alto se oferecia. É o preço. Que Cristo pagou pela igreja. O sangue dele. Foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados. Não foi com ouro. Com prata. Com dinheiro algum. Mas foi com o sangue precioso de Cristo. Que morreu na cruz do Calvário. Para nos salvar. Amém? E aí essa noiva precisava concordar com esse contrato. Entrava em contrato. Ela ficava despojada. Desposada. E ela ficava. E ela ficava. Era como. A noiva é como. Ela ficava preparada. Como uma noiva. É como um contrato pré-marital. Quando ela. Lembra de Maria. Que estava desposada para José. Eles não tinham concretizado o casamento. Quando Maria foi achada. Grávida pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que José. Pensou em. Deixar. Ela secretamente. Porque ela já era casada com ele. É nesse sentido. Que eu estou tentando explicar. Sobre essa questão do casamento. O noivo. Começava a preparar um lugar. Na casa do pai. O patriarca. Ele construiu um quarto. Na casa do pai. E o pai. Era o único que podia. Dizer se o quarto estava. Pronto para buscar sua noiva. Porque talvez ele poderia. Fazer rapidamente. De qualquer jeito. Então ele ficava preparando. A noiva. Ficava. Esperando. Pronta. Todos os dias. Porque a qualquer momento. O noivo podia chegar. E não podia pegar ela despreparada. Se você quiser. Pode fazer o seu research. Se você quiser. Você pode pesquisá-lo. Era desse jeito. E havia um dia. Que geralmente. Era pela noite. Quase a meia noite. A quase meia noite. O pai um dia. Dizia. Pode buscar a sua noiva. E a noiva. E a noiva precisava estar preparada. E é dessa forma que nós devemos estar. Preparados. Preparados. Porque quando o noivo chegava. Ele levava para sua casa. E por sete dias. Eles celebravam o casamento. Consumavam o casamento. Na casa do pai. A família da noiva. Esperava esse tempo passar. Para eles depois. Voltarem e celebrarem juntos. Então quando Jesus explica para os discípulos. De que ele está indo preparar lugar. Na casa do pai. E de que ele vai voltar. Para buscar os discípulos. Para levar para onde eles estivessem com ele também. Os discípulos entenderam. Logo, logo. Ah, nós somos a noiva. O senhor é o noivo. E o senhor está indo preparar lugar. Só que a gente não sabe quando o senhor vai voltar. Não é isso? Então por isso que o arrebatamento. Não depende de eventos para acontecer. Entendeu? Por isso que a igreja primitiva. Começou a ficar entristecida. Quando alguns começaram a morrer. Sem a volta de Cristo. E Paulo precisou explicar. Não. Não é agora. Vai ser no dia dele. É no dia do senhor. Então eu falo para a igreja nesta noite. Aquele que prometeu. Ele não tarda. É só mais um pouquinho. E ele vai voltar. Nós temos que esperar. Ficarmos preparados. Porque aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele diz que céus e terra passarão. Mas a minha palavra não há de passar. Amém? Glórias ao nome do senhor. Esse momento do arrebatamento também é chamado irmãos. O nosso julgamento. Mas como julgamento? Deus já não perdoa os meus pecados? Ele já perdoa os nossos pecados? Não é um julgamento de pecados. Os nossos pecados. Já foram julgados ali na cruz. Já foram lançados na cruz do calvário. E por isso nós deveríamos ser mais alegres. Poderíamos proclamar mais. De que somos perdoados. Que somos livres do pecado. A graça. Não é para que a gente continue pecando. A graça é ser liberto para não pecar. Não sou escravo do pecado. Sou servo é de Deus. Sou um escravo é de Cristo. Minha vontade não mais. Mas a vontade dele. Mas esse dia. É o dia onde. Nesse momento do arrebatamento. E esperança do crente. A vinda do senhor. Também é o nosso dia de julgamento. Tiago 5, 7 e 9. 5, 7 e 9. Aleluia. Se depois irmãos pacientes. Até a vinda do senhor. Vinda. 5, 7 e 9. Eis que o lavrador. Espera o precioso fruto da terra. Aguardando-o com paciência. Até que receba a chuva temporã. E seronde. Therefore be patient brothers. Until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. Waiting patiently for it. Until it receives the early and latter rain. Sede. Vós também pacientes. Fortalecei-vos o vosso coração. Porque já a vinda do senhor está próxima. Irmãos. Não vos queixeis uns contra os outros. Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago fala duas vezes sobre a vinda do senhor. Ele diz que a vinda dele está próxima. É iminente. Por quê? Ele escreveu isso aqui há quase dois mil anos atrás. Se já estava próximo naquela época. Imagina agora. Se eu não me engano. João diz que. Amados. Nós já estamos na última hora. Mas estamos aonde? Nos últimos segundos. Porque já são dois mil anos. Eu sei que para Deus um dia. É como se fosse mil anos. Mil anos como um dia. Ok? Mas. Os sinais. Assim como. O Natal. Vem antes. Do ano novo. O arrebatamento. Vem antes. Da segunda vinda. E se os sinais. Globalização. Globalização. Moeda única. Estão falando sim. Moeda única. Até talvez 2025. Estão dizendo que. As coisas. Vão mudar. Onde as pessoas. Vão ser controladas. Até 2030. Não quero te assustar. Jesus falou assim. O dia e a hora. Ninguém sabe. Mas eu vou te dar sinais. Vou te explicar. Olha para os tempos. Olha para as coisas. Que estão acontecendo. Isso tudo indica. De que tudo isso. Vai ser consumido. Em breve. E é. É em breve. Irmãos. É em breve. É em breve. Ouvi alguém falar. Um pastor dizendo. Um cara conhecido. Dizendo de que. Tudo pode ser cumprido. Com coisa de dois anos. A gente sabe que. Eu digo. Já está tudo preparado. Israel. Como o pastor falou. Já está no lugar. Eles já querem. Construir um templo. Eles querem. Adorar. E sacrificar. Novamente. A Deus. E a Bíblia diz. Que esse templo. Vai ser construído. Muito em breve. Pelo anticristo. Que vai. Em Daniel 9. Se você ler depois. Ele vai se sentar. Nesse trono. Dizendo de que é Deus. Nesse momento. Israel vai olhar. Para. 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 Para o céu. Vai reconhecer. O Messias. Que eles rejeitaram. Isaías 53. Se eu não me engano. Que é. O capítulo. Proibido. Dos judeus. Que fala. Sobre o Messias. Crucificado. Daniel 9. Diz que o Messias. Precisava ser cortado. Antes da destruição. Do templo. O templo de Israel. Foi destruído. Setenta anos. Depois de Cristo. O Messias. Foi levado. Os olhos espirituais. De Israel. Vão ser abertos. Ezequiel. A visão. Que ele teve. Mostra um exército. Que Deus. Manda ele profetizar. Aquele exército. Já está de pé. Só que sem vida. Mas Deus fala. Para Ezequiel. Profetiza a vida. Sobre eles. Eles vão acordar. Vão clamar. Pelo Messias. E nesse dia. Que Jesus. No cavalo branco. Com o exército. Com a igreja dele. Vai voltar. E resgatar Israel. Porque Deus. Não falha. Nas suas promessas. Ele fez. Não falha. Uma promessa a Abraão. E ele vai cumprir. E aquela nação. Vai adorar. O Senhor. E nós. Adoraremos. Com eles. Estaremos. Juntos. Com eles. Buscando ao Senhor. Exaltando ao Pai. Ao Filho. Ao Espírito Santo. Eu sei que eu saí um pouquinho. Mas a palavra diz. que nós seremos julgados. Pelas nossas obras. Eu preciso terminar em breve. 1 Coríntios 4.5. 4.5. Nós precisamos ler. Porque até aquilo que nós fazemos. Meus irmãos. Para Cristo. Vai ser julgado. Vai ser provado no fogo. Porque infelizmente. Muitos de nós. E somos. Todos nós temos. Às vezes. Deus não quer que nós façamos. E aí a gente faz. E falamos assim. Deus mandou. É no nome de Jesus. Às vezes. Deus fala. Para nós fazermos. E nós não fazemos. E falamos. Deus falou para não fazer. Então nós. Seremos julgados. Por essas questões. Qual é o verdadeiro. É verdadeiro motivo. Por que eu quero pregar? Será que eu estou buscando a palavra. Para aparecer? Será que eu estou buscando a palavra. Para lançar vida? Lançar libertação? Será que eu sirvo na igreja. Para agradar o meu pastor. Ou a diretoria. Ou os meus irmãos? Qual é o verdadeiro motivo. Da tua adoração? Não é à toa. Que ele diz. Que está à procura. Cadê meus verdadeiros adoradores? Onde estão os meus verdadeiros adoradores? Será que tem verdadeiro adorador aqui nesta noite? Ele está à procura daquele que serve de verdade. Com motivo. Com coração aberto. Com coração que ama. A obra. Que ama missões. Que ama as almas. Que vê as almas lá fora. Se perdendo. E fala. Senhor. Quem. Como o Senhor disse. Quem há de ir por nós? Quem que vai pregar a minha palavra? Meu Deus. Eu fico pensando. Deus tem a misericórdia de mim. Não quero chegar na tua presença. E chegar. E me entristecer. Por motivos errados. Ou porque eu não fiz. Quando o Senhor mandou. Ou porque eu fiz. Quando o Senhor não mandou. Que eu tenha sintonia com o Espírito Santo. Para fazer aquilo que agrada a Ele. Portanto. Nada julgueis antes de. Tempo. Até que o Senhor venha. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. E manifestará os designos dos corações. E então cada um. Receberá de Deus o louvor. Deus vai dar o louvor. Se você fez para Ele. Com amor a Ele. Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Porque Ele é um justo juiz. Ele não é injusto. Ele não é injusto. Ele é fiel. Entendeu? Quando nós fazemos. Por amor a Ele. E buscamos a Ele. Ele é fiel. Eu posso errar. Eu posso julgar. De uma forma errónea. Errada. Mas Ele não. Ele é fiel. É por isso que. As pessoas falam assim. Será que Deus. Ele não é amor. Ele vai me lançar no inferno. Ele não vai fazer isso. No final Ele vai salvar a todos. Não é possível. Mas se Ele é justo. Ele vai fazer justiça. Em salvar a todos. Mesmo aqueles que. Rejeitaram a Ele. Não. Ele é justo. Ele é justo. Ele é o juiz justo. Ok. 1 Coríntios 3, 11 e 15. 3, 11 e 15. Até. Eu não. 3. Estou no 4. Perdão. Louvado seja teu nome Jesus. Porque ninguém. Pode por outro fundamento. Além do que já está posto. O qual. É Jesus Cristo. E se esse. E se alguém. Sobre este fundamento. Formar um edifício de ouro. Prata. Pedras preciosas. Madeira. Feno. Palha. A obra de cada um. Se manifestará na verdade. O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará. Qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou. Nessa parte permanecer. Esse receberá galardão. E se a obra de alguém. Se queimar. Sofrerá detrimento. Mas o tal. Será salvo. Todavia. Como pelo fogo. Então. O dia do arrebatamento. Irmãos. É a nossa esperança. Porque é o dia da nossa ressurreição. É a vinda do Senhor. Para nos levar para Ele. E nesse momento. Ele vai nos julgar. E vai galardoar. Ele vai dar. Se você fez por amor. Ele vai te galardoar. Muitos lá em cima. Vão ter muito. Alguns não vão ter nada. Eu já vi. Pessoas dizerem. Se eu ser salvo. É suficiente. Mas. Ele dá. A parábola. Dos talentos. Um. Três e cinco. Aquele que tinha cinco. Produziu e deu mais cinco. Aquele que deu três. Produziu e deu mais três. O que tinha um. Enterrou. Não fez nada. E não recebeu o galardão. Não recebe. O galardão de Deus. Eu quero terminar. Dizendo que os sinais. Apontam de que. Cristo está. Às portas. Mas como eu falei. O arrebatamento. Está próximo. A igreja vai ser levada. Eu gostaria que a igreja. Ficasse de pé. Deus. Ele é fiel. Para aqueles que acham. Que o arrebatamento. Acontece. No meio. Ou depois. Existem mais versículos. Que falam. Sobre essa questão. Ok. Mas apocalipse três. Dez. A igreja fiel. De. Filadélfia. Aquele que era. Que é fiel. Até o fim. Ele fala assim. A quem vencer. Perdão. Como guardastes. A palavra. Da minha paciência. Eu te guardarei. Da hora da tentação. Que há de vir. Sobre todo o mundo. Para tentar. Os que habitam na terra. Se você está preparado. Você não vai provar. O que o mundo vai provar. Essa hora. A bíblia fala. De que se o tempo. Se Deus não abreviar. Esse tempo. Nem os escolhidos. Vão aguentar. Aqueles que aceitarem. Os santos. Da grande tribulação. Se você acha difícil. Muitas vezes. Ser servo de Deus hoje. Não espere. Para a grande tribulação. Porque vai ser quase impossível. Ali naquele momento. As pessoas vão pagar. Com a sua própria alma. O seu próprio sangue. Mas nós. A igreja. Aquele que espera por Cristo. Vai ser. Vai estar ceando com Cristo. Nas bodas do Cordeiro. Você crê. A nossa oração. A minha oração. É que possamos estar vigilantes. Como a noiva que espera pelo noivo. Porque o noivo está voltando. O noivo está. Já está. Acredito que preparado para vir. Eu não quero dizer o dia nem a hora. Mas que nós estamos muito mais próximo. Do que há 10, 15, 20 anos. Você só não acredita nisso. Se você não conhece a palavra. Não lê a palavra. Ou se você está ignorando os fatos. E fato. Contra fato não há. Argumento. Não é isso? A palavra é fiel. A palavra é fiel. Quem é a palavra, irmãos? O próprio Cristo. Ele é fiel. Eu quero orar com a igreja. Senhor, é no nome de Jesus. Pai. É na tua presença. Senhor, eu quero nesta noite. Te agradecer pela tua palavra. Pois a tua palavra é fiel. O Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu não. Senhor, eu erro. Eu falho. Senhor, muitas vezes, Senhor, eu não consigo. Mas nós te pedimos, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus. Venha nos fortalecer. Venha nos manter alerta. Deus nos mantém alerta. Não nos deixa perder. Quantos têm ficado pelo caminho? Tantos têm se apostatado? Quantos têm, Senhor Jesus Cristo, caído, Senhor, nas doutrinas de demônios? Nos ajuda a ficar na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter a esperança. Senhor, de um dia estar com o Senhor. Esperar pelo Senhor. Para ceiar contigo. Abençoar a tua igreja. Que a tua igreja possa alcançar mais almas. Que eu possa alcançar mais almas. Não quero ser, Senhor, egoísta. Ficar calado, Senhor. Aonde uma geração, Senhor, tem clamado pela verdade. Senhor, e a verdade, muitos têm se calado com ela. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia da tua igreja. Possamos estar firmes, ó Senhor. Queremos ouvir a trombeta soar. Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos. Pelo teu infinito amor. É no nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor.